Quem não quer ter um trabalho que lhe traga satisfação? Agora, será que tem algum trabalho que traz mais satisfação do que outro? E o que é que faz essa diferença? Esse é o assunto do vídeo de hoje, então fica aí! Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje o assunto é qual é o trabalho que traz mais satisfação? Ou como ter satisfação no trabalho? Será que é possível? Bom, para cada pessoa existe uma resposta diferente. Tem gente que acha que o emprego que vai trazer satisfação para ela, ou o trabalho que vai trazer mais satisfação, é estar ou fazer parte de uma equipe de uma grande empresa, uma empresa de renome. Ela vai ter satisfação de dizer, eu trabalho em tal lugar. Já tem pessoas que dizem que é o salário. Não, se eu ganhar muito dinheiro, aí sim eu vou ter satisfação no meu trabalho. Outros já dizem, não, eu prefiro um que seja perto da minha casa, porque aí eu não tenho aquele deslocamento todo, aquela perda de tempo. Ou eu quero um trabalho que me traga qualidade de vida. Será que existe aí uma fórmula de juntar tudo isso? Bom, até hoje, nas últimas três décadas, uma teoria aí que fala sobre a satisfação vem sido muito difundida. A gente vai ver que teoria é essa e se ela está certa. Então dá uma olhadinha aí na tela. Teoria da agência ou teoria do incentivo? Eu conheci essa teoria aqui nesse livro, que está aqui comigo. E eu vou ler para vocês aqui uns trechinhos para você entender sobre o que é. Essa teoria do incentivo foi criada por dois economistas em 1976, faz tempo. Os economistas são Michael Jensen e William Macklin. Eles publicaram esse artigo e ao longo de todo esse período, até hoje, essa teoria vem sendo difundida como a que melhor explica a questão da satisfação em relação ao trabalho. Só que essa teoria não explica uma coisa que eu já vou falar para você. Mas vamos por partes. O que essa teoria diz? Ela é a responsável por dizer que a satisfação vem da remuneração. Então, baseados nessa teoria, que foram criados incentivos do tipo bônus, comissões, prêmios, enfim, tudo o que aumenta a remuneração. Então, trabalho por produtividade, isso é sim uma forma de incentivar e de levar satisfação para a pessoa que trabalha. Porém, tem um probleminha aí nessa teoria, que ela não explica uma determinada coisa. Dá uma olhadinha aí na tela que coisa é essa que essa teoria não consegue explicar. Como explicar a satisfação em trabalhos voluntários? Pois é, fica aí essa questão que a teoria do incentivo não tem como explicar. E tem um trecho aqui no livro que eu vou destacar aí na tela para você acompanhar como é interessante. Dá uma olhada. Algumas pessoas que mais trabalham no planeta são empregados de entidades sem fins lucrativos e instituições de caridade. Alguns trabalham nas condições mais difíceis. Zona de recuperação de desastres, países atingidos pela fome e inundações. Essas pessoas ganham uma fração do que ganhariam se trabalhassem no setor privado. No entanto, é raro ouvir gestores de organizações sem fins lucrativos reclamarem que precisam motivar sua equipe. Para a gente tentar explicar o que a teoria do incentivo não explica, eu tenho uma analogia aqui. Imagina aí que essa teoria do incentivo, que sempre paga as pessoas para fazerem as coisas, ela funciona como um anabolizante. Sabe como um anabolizante funciona? Lá com quem faz musculação? Para acelerar o resultado, para você ver lá os músculos crescendo, toma o anabolizante, que aliás acho que nem é recomendado, acho que isso nem é bom, mas enfim, é só aqui uma analogia. Toma o anabolizante e já aparece o resultado super rápido. Então você fala, uhul, legal, né? Só que parou com o anabolizante, volta tudo como era antes. Então tem o incentivo, a pessoa fica motivada, não tem o incentivo, a pessoa se desmotiva. É essa analogia que eu faço. Por isso é que uma pessoa que mesmo trabalhando de voluntário, 100% voluntário, sem ganhar nada, ou ganhando pouco numa ONG, numa instituição sem fins lucrativos, ela se automotiva. E qual é essa diferença? É o seguinte, a pessoa que trabalha voluntariamente, ou que reconhece o valor daquilo que ela faz, ela se automotiva. E essa automotivação é que traz satisfação. Sabe aquela pessoa que muita gente fala assim, fulano, você tem talento, você podia até estar ganhando muito dinheiro, você está trabalhando nessa empresa pequena, e a pessoa fala, mas eu estou satisfeito, é aí que eu me realizo, é isso que eu quero fazer. Já assistiu aquele seriado Suits, que tem os advogados, lá em português acho que chama Homens de Terno. Então tem lá os advogados que ganham milhões de dólares, e tem alguns advogados que fazem questão de trabalhar pro bono, que pegam causas lá pra ganhar, ou um pouquinho, ou às vezes nada. Mas é aquilo que satisfaz. E a diferença está em você ver valor naquilo que você faz. Muitas vezes as pessoas se enganam por achar que, porque ela tem lá uma profissão menor aos olhos da maioria das pessoas, a profissão dela não tem valor. Eu já dei aqui uma vez um exemplo de uma gari. Eu dei uma palestra uma vez no Rio de Janeiro para as garis da prefeitura. E uma delas eu nunca me esqueço, vira e mexe eu dou o exemplo dela, porque é muito bom, se você já ouviu, relembrar que ela falou o seguinte, Olha, eu sou gari, mas a minha profissão é muito valorosa. E quando ela falou isso, as pessoas... Sabe quando você percebe todo mundo assim, olhando e falando É doida, como assim? Ela varre rua. E aí ela falou, olha, todo mundo pensa que a minha profissão é apenas varrer as ruas do Rio de Janeiro, mas não é não. Eu represento a minha cidade, porque eu assisti um documentário que dizia que uma cidade limpa é uma cidade civilizada, é uma cidade de pessoas educadas. Então, como eu limpo a cidade, eu sou responsável pela imagem que o Rio de Janeiro tem. Quando vem um turista aqui e a rua está limpinha, ele fala o quê? Uau, essa cidade é de gente civilizada. Então, ela viu valor naquilo que ela faz e, por isso, ela está satisfeita, apesar de ter uma profissão que pouquíssima gente gostaria de ter. Então, acha aí o valor naquilo que você faz e, com certeza, você vai sim se sentir mais satisfeito. E para que eu fique muito satisfeita, faz uma visitinha no meu blog, aqui, ó, bolsablindada.com.br. A gente se encontra aqui no blog ou aqui no YouTube no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!